Mas antes de tudo, eu queria que vocês entendessem o que é esse conceito de Dodge & Burn, como ele nasceu e de fato qual a origem desse ponto. Então, vou trocar aqui para a minha tela para a gente já abrir o nosso famoso Notes e eu espero que vocês, obviamente, anotem todo esse conceito para que isso fique gravado na cabeça de vocês a maior quantidade de informação possível, tranquilo? Então, a primeira coisa é que a gente precisa entender um pouquinho sobre dois pontos que eu acho que são fundamentais e esses pontos são característicos principalmente em relação a como a luz vai ser incorporada ou como a luz reage no universo natural para que a gente entenda isso e principalmente a gente traga isso para o universo digital. Então, esses dois primeiros pontos aqui, entendendo como a luz reage e Dodge & Burn, princípios e fundamentos, eles são fundamentais para que o conteúdo que a gente esteja falando aqui agora, ele faça muito sentido na cabeça de vocês. Não adianta eu explicar a ferramenta se você não sabe o porquê que a ferramenta age daquela forma. Então, desta maneira, a gente consegue trabalhar de uma forma um pouquinho mais assertiva e ficar um universo mais interessante de se entender porque tudo faz mais sentido. Então, tá, primeira coisa, eu acho que grande parte dos problemas acontecem e eu acho que eu vejo muito aí no dia a dia acontecendo, a maioria das imagens, talvez, que as pessoas, elas interpretam um processo da luz ou como ela age no universo em que ela está ou no ambiente que a gente está de uma maneira um pouco errônea, assim, no sentido de qual é a característica que ela exerce sobre uma propriedade, entendeu? Por exemplo, se eu tenho aqui um iPhone ou, sei lá, ou uma carteira, enfim, ou até mesmo uma chave, a luz, quando ela age ou reage, né, em relação a essa propriedade, seja ela uma propriedade metálica ou uma propriedade um pouco mais opaca, enfim, ela tende a ter reações distintas e reações diferentes de objeto para objeto e, principalmente, a gente tem que entender que a luz, ela é basicamente infinita, ao ponto de, se a gente for pensar, de que ela não para num ponto, entendeu? Quando ela bate num determinado objeto, numa determinada propriedade, ela tende a algumas ações, que pode ser uma ação de refração, pode ser uma ação de rebatimento, pode ser uma ação de oclusão, né, que é, basicamente, pontos característicos de que a luz, ela vai ter ações distintas, dependendo da intensidade que ela chega e, principalmente, na intensidade que o objeto, a propriedade daquele objeto absorve a luz. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, quando você tem um objeto e a luz bate nele, ela não para naquele objeto. Ela, possivelmente, vai ultrapassar aquele objeto, ou ela vai rebater naquele objeto e ir para outro lugar, ou ela vai, muitas vezes, ser absorvida por aquele objeto e sofrer um pequeno rebatimento, que é uma devolução da intensidade da luz para o ambiente que ela está inserida. Então, ou seja, a luz, ela está navegando no ambiente que você está a todo momento. Ela não para, né, dependendo do objeto que você emite a luz perante a ele. Então, esse é um erro grande que acontece na maioria das pessoas e eu vou tentar pegar um exemplo aqui que fique claro para vocês do que eu vejo acontecendo muito por aí e que eu acho que acaba sendo, na maioria das vezes, um pouco prejudicial para a maneira como a gente precisa trabalhar com a luz. Principalmente numa questão que eu acho que, enquanto eu abro o arquivo aqui, principalmente numa questão que eu acho que fica muito característico que ali sofreu um processo de manipulação, muito característico que ali passou por um processo de interação digital que fica claro que não é natural, que não é real e isso não é o que a fotografia exige, né, isso não é o que a gente busca como resultado quando a gente vai produzir algo, quando a gente vai criar algo, enfim. A gente tem que tentar emular ou simular o mais próximo possível do que acontece na vida real para que as pessoas que enxerguem aquilo que a gente criou não notem a presença de uma ação digital ali, porque aí eu acho que perde um pouco do valor, perde um pouco até mesmo da mensagem que você quer passar quando você ultrapassa muito o sentido do natural, entendeu? Por mais que seja uma mensagem fantasiosa, fictícia, enfim, coisas que são agressivamente fora do natural tendem a agredir muito a visualização, aos olhos, isso quase sempre acaba passando por um certo incômodo, o que não é legal no mundo que a gente, sei lá, vive, está acostumado. Então tem que encontrar esse equilíbrio entre o real e também o irreal, mas que fique naquela linha tênue entre é verdade, não é, teve Photoshop ou não teve. Então essa é uma característica que eu queria discutir com vocês. E dentre essas principais características, uma coisa que acontece muito é isso que a gente está acontecendo em tela. Por exemplo, eu vou isolar essa imagem aqui num mapa de luminosidade preto e branco, para a gente entender melhor. Percebam como é a ação da luz aqui dentro dessa cena, percebam como ela reage... Peraí, deixa eu criar um mapa aqui, de preto e branco. Percebam como ela reage nessa cena que eu estou mostrando aqui para vocês em tela. Percebam como, por exemplo, a luz, ela bate em alguns pontos principais aqui da cena. Ela tem uma presença característica em algumas áreas aqui, que eu vou marcar para vocês, para vocês enxergarem melhor. E essas áreas, elas tendem a ter alguns tipos de reações diferentes em relação aonde a luz bate. Por exemplo, a luz bate aqui com uma intensidade intensa, um pouco aqui com uma intensidade um pouco mais intensa. Ou seja, ela tem alguns pontos luminosos que você facilmente caracteriza como uma alta luz, ou uma área onde os meios tons chamaram mais para as áreas claras do que para as áreas escuras. Então, são pontos característicos de luz e que elas possuem tanto neste ponto, quanto neste ponto, quanto neste ponto. Ou seja, nos pontos distintos aqui que eu estou marcando para vocês, cinco, existem vários aqui, eu só estou marcando cinco para vocês entenderem melhor. Entendam que a luz, ela não bate e ela age da mesma maneira no rosto, na roupa, na calça, no tronco. Ou seja, são propriedades distintas, são materiais distintos, são características distintas que fazem com que a luz, ela seja devolvida de uma maneira diferente do que a gente tentar simplesmente eu jogar ali uma área de clareamento e fazer com que aquela área receba a mesma intensidade de luz para todas as áreas. E isso é muito ruim, porque o que acontece muito aí na vida real é basicamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês, que é, a pessoa geralmente ela tem uma imagem e a imagem está lá com a luz original, enfim, que ela capturou na cena. Essa imagem, basicamente, ela já tinha uma luz muito bem feita, ela já tinha uma luz característica muito bem elaborada. E aí as pessoas, elas tendem a fazer isso aqui, ó. Quero chamar a atenção para uma área específica do meu arquivo, ou seja, para uma área importante da minha imagem. E aí eu vou lá, vou pegar aqui em cima um filtro radial e vou falar assim, ok, o rosto da modelo, ela tem uma área de importância muito legal para a minha imagem. Então eu vou pegar nessa área aqui e vou fazer o quê? Eu vou expor essa imagem, ó. Eu vou criar aqui um ponto de exposição para mais. E assim foi feito, né, na área da modelo. Só que todo o restante, ou seja, toda essa área aqui externa, né, que não está no corpo da modelo, assim, tudo que está externo aqui, ó, outside, eu vou marcar aqui do lado direito do painel, eu vou escurecer essa informação. Então, ou seja, eu vou criar aqui o que a gente chama de uma vinheta, que é característica, ok, é comum, muitas pessoas fazem, ó lá, eu rapidamente clareei uma área e eu escureci outra área. Só que quando a gente pensa nesse ponto de, ah, clareei o rosto, agora eu vou clarear um pouquinho aqui a roupa, né, vou fazer um ponto de clareamento aqui na roupa e vou expor um pouco mais aqui. E agora eu vou clarear um pouquinho aqui essa área das costas, que eu acho que está um pouco escuro. Ou seja, eu estou criando aqui pontos de luz que vai iluminando a modelo em áreas, em regiões, né, que eu estou sinalizando aqui como ovalado, com um pouco de suavidade, e vou pontuando essas informações. Só que quando a gente pensa nesse processo, fica muito característico uma coisa que é padrão, assim, na maioria dos tratamentos e das imagens que eu enxergo, que é esse lance de você, como, espera carregar aqui para vocês analisarem, é, vou mostrar o antes, pronto. Esse é o depois, esse é o antes, esse é o depois, esse é o antes. Então, olha como fica característico, é, olha como fica característico o lance de que você chegou numa área específica da tua imagem e você simplesmente blocou ali, você jogou uma lanterna, você jogou um canhão de luz, é, direto em algumas regiões da tua imagem, e você não respeitou de fato como seria o volume daquela área, você não respeitou de fato como seria a presença da luz naquela região que você está jogando, e, e você simplesmente chegou com, sei lá, um farol de carro e iluminou regiões específicas com a intensidade que você julgou necessária para clarear aquela informação. Só que se a gente for pensar com um pouco mais de clareza, levando em consideração as propriedades da fotografia, a gente tem que respeitar alguns pontos que são os volumes naturais da própria modelo, né, no caso aqui, que é, e também algumas características físicas em relação a, ou antes, depois, algumas características físicas que são em relação à distância focal da sua cena, do seu equipamento em relação ao objeto que está sendo fotografado, a distância da modelo em relação ao fundo que ela está sendo inserida, a deformidade, o volume natural do rosto em relação à área plana do fundo, então, se a gente for levar isso em consideração, a gente teria que pensar que a luz, eu vou marcar aqui com uma outra cor para vocês entenderem, a luz, ela teria que reagir diferente, vou fechar um pouquinho aqui, de maneira diferente nessa região, aqui, ó, que é uma região de um volume diferente desta região, por exemplo, que é diferente também desta região. E aí a gente não leva isso em consideração quando a gente joga aqui o famoso filtro radial, né, que é esse filtro que, pum, estoura uma tocha de luz ali numa área específica e fica claro, característico que, cara, houve muito grande uma interferência digital ali e é fato, se você pegar aí muitas imagens que muitos artistas fazem, outras pessoas, por não conhecer esse processo, não respeitar essa naturalidade da fotografia, fazem, é... peraí que meu microfone caiu... não fazem, que é respeitar essa naturalidade e até mesmo essa volumetria que a luz possui em relação ao objeto que ela está sendo inserida. O que eu quero dizer com isso? Quando você emite luz sobre um determinado objeto, as reações que aquele objeto vai te dar perante aquela luz são totalmente distintas de objeto para objeto, de característica para característica, de propriedade para propriedade. Então, eu convido a vocês a fazer um teste. Naveguem aí pela internet ou naveguem aí por muitas imagens que vocês vejam por aí, Instagram, portfólio em geral, e notem quantos trabalhos ou quantas imagens vocês não veem essa propriedade sendo inserida, né? Que é essa luz característica de antes assim e depois esses pontos bem marcados e inseridos sem levar em consideração, obviamente, essa naturalidade que a luz exige. Então, o que eu quero dizer com isso? Que pensando nessa questão de que a luz, né, ela tem aqui algumas características importantes, a gente tem que entender esse primeiro ponto que é como a luz reage, né? Então, ela reage assim, desta forma, ela reage de maneiras distintas, de maneiras totalmente peculiares e particulares em relação ao objeto que ela está sendo inserida. Então, se é um objeto metalizado, ela é diferente, se é um objeto translúcido, ela é diferente, se é um objeto opaco, ela é diferente. E a luz, ela tem algumas características de ações mesmo, que são refrações, rebatimentos, oclusões, que são ações que brecam ou devolvem a luz com a mesma intensidade que ela foi imposta sobre aquele objeto. E isso leva muito em consideração uma característica natural da fotografia, que é o processo de revelação. Que o processo de revelação de um arquivo analógico, antigamente, ele levava em consideração exatamente esses pontos, que é a ação da luz, ou no caso, do ampliador, onde você tinha lá a sua fotografia analógica sendo ampliada e revelada, por uma ação de você emitir mais luz para clarear algumas áreas, ou você bloquear mais luz para você escurecer outras áreas. E a partir desse processo de revelação, você conseguia ter fotos mais sub-expostas, ou fotos mais super-expostas, e encontrar esse equilíbrio natural de você fazer uma ampliação decente, com as propriedades e as limitações que, na época, você tinha em relação a esse processo de revelação. E aí vem o processo que a gente chama de Dodge & Burn. O que é o Dodge e o que é o Burn? Então, dentro do Photoshop, vocês vão encontrar uma característica muito forte dentro desse processo, que são essas duas ferramentinhas que ficam aqui no painel de Tools, que é essa paleta que parece um pirulito, na real, que nada mais é do que uma paleta que eu vou explicar para vocês de uma maneira mais didática o que significa isso. Então, dentro dessa opção aqui, se vocês apertarem o mouse e clicarem e segurarem, vocês vão ver que tem o Dodge, que é a tecla de atalho O, e se vocês apertarem Shift O, vocês vão trocar para o Burn, que é uma mãozinha, como se ele estivesse fazendo um direcionamento, ou estivesse fazendo um canudo, uma área, como é que eu digo, um cilindro que ele vai direcionar a luz por aquele buraco. Então, O é a tecla de atalho de Dodge e Shift O é a tecla de atalho de Burn. Então, se você apertar Shift O, vai para Dodge, Shift O, vai para Burn. E aí você fica nesse processo de atalho. Então, levando isso em consideração, eu vou tentar desenhar mais ou menos aqui o que seria o Dodge. O Dodge seria mais ou menos esse carinha aqui que eu estou desenhando para vocês. Ele basicamente era uma paleta, como eu estou mostrando aqui para vocês. E quando você tinha a tua imagem sendo inserida lá no processo de ampliação, não sei se vocês já viram ou já estudaram a respeito desse processo na fotografia analógica, quem não estudou, dá uma buscada na internet, que tem bastante informação, ou até mesmo em livros antigos. A imagem, para ser ampliada antigamente, praticamente funcionava como um sanduíche. E o ampliador era nada mais do que uma placa luminosa, ou uma cadeia, ou uma, como eu digo, uma caixa luminosa, onde você inseria ali dentro o teu filme analógico, que seria ampliado. E aí você tinha algumas características para você direcionar ou bloquear a luz para regiões específicas da sua imagem, para você conseguir controlar o que a gente chama hoje de exposição do nosso arquivo. Eu poderia expor mais a imagem, ou seja, quanto mais tempo ela ficasse no meu arquivo ali, luminoso, mais ela seria queimada, mais ela seria escurecida, ou seja, super exposta, e mais ela, e quando eu usava o DOD, mais ela seria super exposta. E ele basicamente escolhia essa informação, de você controlar a intensidade dessa luz, de direcionar essa luz com duas ferramentinhas simples e padrões que eles tinham na época, com que era essa paleta, que eu estou mostrando aqui para vocês, que com essa paleta ele conseguiria fazer o quê? Ele conseguiria ir exatamente no facho de luz, onde aquilo estava sendo aplicado, ou a luz sendo exposta naquele filme, naquele filme analógico ali, e ele conseguia bloquear a luz. Então a luz ela batia nessa paleta e ela não ultrapassava, e quando ela não ultrapassava, a luz ela não chegava na região do filme, e obviamente a luz ali ela não queimava o filme para ele ser revelado, e eu tinha uma região ali que naturalmente ficaria mais clara do que aonde a luz ela pegaria, onde a luz ela seria emitida, ou seja, quanto mais a luz pegava sobre o filme, e mais queimado ele ficava e mais sub-exposto ele ficava, ou seja, mais escuro. E quando eu usava o Dodge, que no Photoshop é essa ferramenta que a gente conhece por clarear áreas, por aumentar áreas de exposição, era basicamente o que acontecia no filme analógico. Eu bloqueava a região da luz onde eu queria, e a luz ela não ultrapassava, e a partir daquele momento eu tinha uma região ali que seria mais super exposta do que as outras. E obviamente eu tinha lá dentro do processo analógico diferentes diâmetros de Dodge, diferentes diâmetros de paleta que eu conseguia bloquear a luz com mais abertura ou menos abertura, mais densidade ou menos densidade. Então isso é o que a gente chama do nosso processo aqui de Dodge. Então eu vou dar um nome aqui para vocês lembrarem e nunca mais esquecerem do que é isso. Então esse é o Dodge. O Burn, ele basicamente, ele funciona como uma, digamos, uma mão mesmo. Então eu vou duplicar isso aqui, eu vou fazer diferente para explicar o Burn. Eu vou pegar essa área, vou duplicar aqui, ó. Isso. Eu vou duplicar e vou deletar aqui. Tá. Então, esse carinha que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó, ele é o que a gente chama de Burn. Porque, pensa o seguinte, ó. Ele é o contrário do Dodge, como vocês todos já sabem, e ele tem um processo contrário do Dodge que é... No Dodge, eu basicamente, eu bloqueava a ação da luz para que ela não chegasse até o filme e não revelasse ou não queimasse aquela área com mais intensidade. No Burn, eu quero exatamente o contrário. Eu vou fazer com que esta área aqui... Eu vou tentar desenhar aqui um... Diferente. Eu vou tentar desenhar aqui uma lupa para ficar mais interessante. Eu vou pegar aqui, ligar até aqui, daqui, até aqui. Isso. Não leva em consideração o meu desenho bizarro, pessoal, né? Porque não é esse o ponto aqui. Mas só para vocês entenderem como que é a ação dessa ferramenta no dia a dia, tá? Dentro do processo. Então, eu vou jogar aqui por baixo. Deixa eu pegar aqui... Aí. Eu vou criar aqui uma máscara. Então, esse aqui, ó... Era o que a gente chama de Burn. Ou seja, eu queimava... Vou pegar a outra região aqui. Contrário. Vou pintar. Vou pintar. Então, pensa que... Cara, ficou bizarro o meu desenho, mas eu acho que dá para entender. Pensa que a luz, ela... Ela passava... Deixa eu desfrancar aqui. Burn. Meu Deus do céu. Burn, tá? Então, eu tenho o Dodge e eu tenho o Burn. E o Burn é exatamente isso que eu mostrei para vocês. Percebam aí em tela. Eu não estava mostrando a tela porque eu estava fazendo o meu desenho e ele estava bizarro. Mas entendam o seguinte, o Burn é exatamente isso. O Dodge bloqueia e o Burn, ele faz um direcionamento. Então, é como se eu tivesse aqui, basicamente, um filtro de direcionar a luz, ó... Em regiões onde eu gostaria. Cara, tá bizarro esse meu desenho. Então, eu vou explicar... Eu vou pegar um exemplo mais claro aqui, ó. Vamos pegar na vida real. A gente tem internet para isso. Então, eu vou pegar aqui, ó... Google.com. Dodge and Burn. Photography and Electric. Vamos pegar uma imagem aqui que vocês vão entender mais fácil. Isso é um exemplo bom, né? De a gente mostrar. Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui. Para ficar mais didático, tá? Então, esqueçam o meu desenho e vamos levar isso em consideração agora. O Dodge, ele é aquilo que eu mostrei anteriormente, né? Ele bloqueia a ação da luz, que é essa paleta aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Ó, eu vou pegar aqui a paleta. Tá aqui. É essa paleta que eu mostrei. Então, ele vinha aqui com a paleta e ele bloqueava regiões, né? Da revelação para que, obviamente, a luz não ultrapassasse aquele espaço. E, obviamente, aquela área, ela ficaria, o quê? Um pouco mais super exposta, ok? E o Burn é exatamente o contrário. Ele fazia o contrário daquela lupa, que é isso que eu mostrei anteriormente. Ele vai, ó, criar essa transpassagem aqui. Esse canal de comunicação entre direcionar a luz numa região específica. Ou seja, com a própria mãozinha, que é o exemplo ali que a gente está vendo dentro do Photoshop. Ele direcionava a luz com mais intensidade. Ou seja, com mais precisão para regiões específicas que ele queria queimar mais. Que ele queria Burn, né? O próprio nome diz. Que ele queria ter mais ação da própria intensidade da luz sobre o filme. E quanto mais aquela região era queimada, quanto mais aquela região era exposta à luz, mais sub-exposta ela ficava. Ou seja, mais escura ela ficava. Mas menos exposta, no sentido de que os meios tons ficariam mais escuros em relação às áreas onde a luz seria bloqueada. Então, esse é o conceito de Dodge & Burn, que foi criado lá dentro do processo analógico. E foi incorporado aqui dentro do Photoshop. Para a gente trabalhar dessa maneira aqui, de uma maneira muito rápida. E muito, de certa forma, clara e objetiva de como funciona a ferramenta. E como que a gente pode usá-la a nosso favor. Então, eu espero que vocês tenham entendido a teoria, um pouco da aplicabilidade que era feita há anos atrás. E agora, obviamente, a gente tem isso sendo aplicado aqui dentro do Photoshop de uma maneira um pouco mais assertiva. Então, com essa ferramenta dentro do Photoshop, eu consigo fazer algumas opções, algumas ações sobre o nosso arquivo que são essas aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu jogar isso fora. Eu tenho aqui o meu arquivo aberto. E se eu pegar aqui essa ferramenta e, enfim, nesse próprio arquivo, pegar a minha ferramentinha aqui de Dodge, quando eu clico nessa ferramenta pela primeira vez, ela tem algumas opções aqui em cima que são. Eu posso controlar aqui o range dela, né? Ou seja, a área de atuação que ela vai ter. Se ela vai trabalhar pegando só as highlights, só os meios tons e só as shadows. Eu posso escolher o quão exposta ela vai ser. Isso quer dizer a intensidade dessa ferramenta, se ela vai ser mais intensa, se ela vai ser menos intensa. Ou seja, basicamente, controlar o que acontecia lá no processo analógico, que é controlar a intensidade da luz que emitiria sobre o filme. Então, eu posso, obviamente, deixar uma exposição maior. Ela vai deixar um ajuste mais duro. E se eu deixar uma exposição, como eu estou mostrando aqui, exposição maior, quanto mais eu passo na imagem, mais clareando, ou seja, mais bloqueando a luz ali, ela vai fazendo e, consequentemente, eu vou tendo um resultado de exposição maior ali. Beleza? E se eu pegar e diminuir aqui a minha exposição, basicamente a opacidade do meu pincel, ou a intensidade que ele tem sobre a imagem, ele vai atuando numa intensidade um pouquinho mais sutil sobre o meu arquivo e eu vou tendo mais controle do resultado e mais sutileza na atuação do pincel, tá? Então, aqui, ó, eu usei um valor bem baixinho e se eu pegar e trocar aqui pra shadows, ele não vai atuar nas áreas claras, ó, ele não funciona, ele vai só clarear as áreas escuras. Então, o range nada mais é do que uma área protetiva do ajuste, uma área protetiva de como ele vai atuar, pegando intervalos de tons da tua imagem, highlights, mesmos tons ou shadows, e o exposure nada mais é do que a intensidade da luz que ele vai aplicar sobre o teu arquivo, tá? É mais forte ou mais fraco, basicamente é a intensidade do pincel. Entenda também como opacidade, não necessariamente é o mesmo processo de opacidade, mas características semelhantes, tá? E o burning, se a gente apertar aqui shift e ó, ele faz o processo ao contrário, ele também tem as mesmas ações lá em cima de range, exposure, e eu posso escolher aonde eu quero atuar, no caso, meios tons, ó, e se eu chegar ali no meio tom com uma intensidade de 100%, notem, quando eu passar no meio tom, olha como ele vai queimando, né, como ele vai direcionando a luz pra aquela área, e quanto mais eu direciono a luz pra um filme analógico, no caso, mais ele vai subspondo aquela área, mais ele vai escurecendo. Então fica meio confuso, parece que você entende, ah, a luz tá pegando ali, mas tá escurecendo, mas entenda exatamente isso, a luz lá no processo analógico, era o que controlava se a imagem ficaria mais sub ou super exposta, e quanto mais o filme era exposto em relação à luz, mais queimado ele ficava e, consequentemente, mais sub exposto, ok? E se eu pegar essa mesma ferramenta e trocar aqui com uma opacidade, um exposure menor, com intensidade menor, e colocar aqui highlights, se eu pegar essa ferramenta e começar a passar nas highlights, perceba, ó, ele vai escurecendo aquelas áreas pra mim, tá? Então, notem, é, aonde eu quero chegar com toda essa explicação que eu fiz aqui, ó. Basicamente, no único ponto que é, o que é o Dodge & Burn? O Dodge & Burn é uma técnica criada antigamente no processo de revelação analógica pra você bloquear ou direcionar a luz pra regiões específicas do seu filme pra que você conte uma história luminosa que necessariamente não aconteceu no momento da fotografia. Ou seja, quando você direciona a luz pra um lado e menos pro outro, você tá contando uma história que aconteceu da tua maneira, da tua visão. E é isso que a gente faz quando a gente começa a processar um arquivo, quando a gente começa a trabalhar com Photoshop ou com qualquer software de edição. A gente vai contar a nossa história perante ao arquivo que a gente tá manipulando. E a gente conta essa história de duas maneiras, que são controlando as luzes e controlando as cores. Quando a gente controla a luz em regiões específicas do nosso arquivo, o nosso cérebro tende a entender que áreas mais claras, áreas mais luminosas, chamam mais atenção do que áreas menos luminosas. Isso é fato, a gente sempre bate o olho primeiro onde tem luz do que onde não tem a luz. Por isso, uma característica natural e até mesmo uma regra número um do processo de edição de imagens é onde você quer chamar atenção na tua imagem, onde você quer chamar ou destacar áreas importantes do teu arquivo, você clareia. E onde você não quer chamar tanta atenção assim, você faz o quê? Você escurece. Isso vai fazer com que você crie intervalos distintos de tons que o teu olho vai observar e vai falar opa, aqui tem uma região mais destacada do que uma região menos destacada. E a partir deste momento, a gente consegue criar o que a gente chama de planos. E esses planos são essenciais pra gente contar uma história. Porque a gente não consegue contar uma história que seja uma área plana, simplesmente no sentido de que não tem diferenciação, não tem arestas, não tem o que a gente chama de contornos. Porque quando a gente tem uma superfície totalmente lisa, a gente enxerga o todo. E o todo nunca faz parte de uma história, porque a história é contada por pedaços, por etapas. A gente primeiro olha uma área, depois olha outra, depois olha outra. E quando a gente junta todas essas áreas, a gente tem o que a gente chama de o livro completo, ou o filme completo, ou a imagem completa. Então é essa a principal característica que eu queria destacar aqui com vocês em relação a este primeiro ponto, que é entenda como a luz reage. E principalmente, entenda o que é o Dodding Burn. Saiba como ele funciona. E a partir de então, entendendo todo esse conceito de que o Dodding clareia, no sentido de que ele bloqueia a luz, e o Burn escurece, no sentido de que ele direciona a luz, a gente pode usar qualquer ferramenta do Photoshop, ou qualquer ferramenta de edição existente em qualquer software do planeta Terra, para fazer o que a gente chama de Dodding Burn. Não precisa pegar essa ferramentinha aqui do Photoshop, aqui do lado, O de Dod, Shift, O de Burn, para fazer esse processo. Isso pode ser feito com milhões de opções. Desde que você clareie uma área e escureça outra área. Levando em consideração sempre o princípio físico da luz de que a luz, se ela vai reagir neste objeto, e eu vou fazer aqui um processo de Dodding, se eu vou fazer um processo de clarear essa região aqui do rosto, específica da minha imagem, eu não posso chegar aqui com a ferramentinha de Dodding, com a Exposure 100, e pegar aqui e falar, ok, clareie essa área, fazer tipo um círculo aqui igual eu estou fazendo. Por quê? Por mais que isso seja feito de forma sutil, assim, eu acabei desprezando, neste momento, todas as características físicas de volume, de distância, de profundidade, de altura e de largura de que o objeto possuir. Principalmente as características de propriedade, se a luz ela vai rebater mais ou menos. Então, o que eu faria neste tipo de situação? Eu tentaria, primeiro, não olhar as cores. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer qualquer tipo de Dodding e Burn, é pegar o meu arquivo e dessaturar. Ou seja, criar um layer de ajuste lá em cima de Hue Saturation e tirar a saturação. Ou seja, só enxergar a área luminosa. Ou pegar aqui a ferramenta preto e branco, né, cor principal preta e cor secundária branco, e criar aqui embaixo o que a gente chama de Gradient Map. E ele vai fazer um Gradient Map de áreas claras até áreas escuras, fazendo essa transição e criando, basicamente, essa área de visualização luminosa, onde ele despreza as cores e eu vou enxergar só a luz. Então, se eu for fazer um Dodding e Burn aqui, eu vou pegar a minha ferramentinha de Dodding, no caso, que eu quero clarear. Vou escolher aqui um Exposer menor, aqui em torno de 20. E as áreas onde eu quero clarear, eu vou controlar o que a gente chama de volume natural. Então, notem, se aqui tem uma área mais de incidência, voltada com uma região da face, mais voltada para a luz, eu vou clarear aqui com uma intensidade mais forte do que eu vou clarear aqui do lado. Então, eu vou respeitar, justamente, todas essas características e esses pontos naturais, ó, de que aonde a luz, se a luz está vindo daqui, ó, vou tentar desenhar para ficar mais claro. Se a luz está vindo daqui, ó, daqui de cima. Então, eu tenho aqui uma região de luz que, possivelmente, né, está vindo daqui. Então, eu tenho aqui toda a área voltada para a minha luz. E ela está sendo direcionada, ó, por alguma fonte luminosa daqui, ó. Então, eu estou marcando aqui pontos paralelos de onde eu supostamente acredito de que a luz esteja sendo emitida, tá? Então, todos esses pontos de luz, todas as regiões onde essa região, esse volume, essa face esteja voltada mais para a luz, eu vou pegar a minha ferramentinha de Dodge e vou clarear com mais intensidade do que esta área que não está, ok, de fato, recebendo a luz direta. Ela está recebendo aqui o que a gente chama de uma luz rebatida, ou até mesmo uma luz secundária, de que a luz bateu em algum ponto dessa cena e ela chegou até aqui de uma outra maneira, mas ela não chegou de maneira direta igual chegou aqui. Ela até chegou, ela pode ter vindo aqui, ó, e batido aqui com uma intensidade maior, né? E aí ela escorregou, ela deslizou um pouco para cá, mas quando ela bate e interfere nesta região aqui, ou seja, quando ela tem uma ação neste ponto específico aqui, que eu estou marcando para vocês, ou neste ponto específico, ou neste ponto, ela vai bater, ela vai vir para cá, vai bater e ela escorrega, né? O que a gente chama de reverberação. Ela bate e sai um pouco, ela bate e sai um pouco, ela bate e sai um pouco, ou seja, ela vai reverberando para as outras áreas, só que essa reverberação, ela acontece com uma intensidade mais sutil, ou seja, ela vai reverberando com desfoque, ela vai reverberando com transição. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem em relação a como a luz age e como ela reage nos ambientes, nas cenas, nos objetos, ou como ela é feita de maneira natural dentro de um processo de captura com fotografia. E evitem de fazer isso no Photoshop de maneira dura, direta, sem levar em consideração todos esses pontos naturais de que a luz é tridimensional. Ela está num plano 3D, né? E a gente ainda pode levar que, se a gente for levar em consideração, num plano de 4D, levar em consideração o tempo que aquela luz, ela está ali, né? Tipo, é uma viagem um pouco mais profunda, mas levem isso em consideração, porque isso vai fazer, esse tipo de estudo, esse tipo de característica, vai fazer que vocês respeitem e atuem sobre o arquivo digital com mais propriedade do que tentar simplesmente chegar aqui e falar, beleza, essa região aqui está escura e já que ela está escura, vamos clarear. Vou pegar o pincel aqui, ó, e vou meter o pincel aqui, tá? E aí eu falo, ah, beleza, clareei aqui, acho que tem que clarear aqui também. Sabe, notem como vai perdendo esse aspecto de tridimensionalidade. Eu vou tirar aqui o preto e branco. Olha como a imagem, ela vai ficando mais plana, né, em relação àquilo que a gente está vendo. Ela vai perdendo a distância, o volume em relação ao objeto, à cena que ela está inserida. E isso é muito ruim, tá? Então, resumindo, para a gente não estender mais sobre essa discussão, analisem a imagem, analisem a cena e, principalmente, entendam como a luz age e reage no mundo físico, no mundo natural, para que vocês consigam simular isso dentro do mundo digital e evitem, obviamente, de chegar nos resultados bizarros que a gente vê por aí. Principalmente, muita gente ensinando ajustes dessa forma. Tem gente ensinando, isso é uma das coisas que mais, não me chateia, porque, enfim, cada um sabe o caminho que segue, mas é uma coisa que realmente fere muito o princípio fotográfico, né, de entender fotometria e entender uma boa captura, uma boa fotografia que ela é feita, ela nasce na câmera e ela nasce a partir de uma boa iluminação. Tem muitas pessoas se utilizando, hoje em dia, do mecanismo e da própria engenharia das câmeras e dos sensores digitais, da qualidade que eles possuem, infinitamente maiores do que eram antigamente e, já que eles possuem um range de captação, né, ou seja, uma latitude, tanto das áreas escuras para até as áreas claras, tem gente que nem se preocupa se a imagem vai ser sub-exposta ou super-exposta, enfim, as pessoas pegam isso no Lightroom e chutam o pau no Shadows e chutam o pau na exposição e, quando você vai ver, cara, ah, olha como era antes, olha como ficou depois, olha como é incrível essa revelação. Sim, o software é incrível, o software consegue recuperar áreas extremamente importantes que você, de fato, não conseguiu captar, porque, primeiro, você não levou em consideração a fotometria no momento da cena, então você cagou para isso na hora e simplesmente subspôs para depois você saber que você ia recuperar e você usa isso como se fosse um benefício, você fala, olha antes e olha depois. Cara, isso é muito agressivo no princípio digital de você entender e respeitar como a luz, ela age no mundo natural físico e como a gente tem que respeitá-la aqui no mundo digital. as pessoas levam em consideração que, ah, o Instagram, as coisas são pequenas, ninguém vê em Zoom, sabe, todo mundo num tamanho mínimo, então, a característica do pixel em si, não importa se ele está quebrado, se ele está inteiro, se a qualidade está boa, se a qualidade está alta, as pessoas deixaram de levar em consideração a qualidade da imagem como um todo, né, porque hoje em dia tudo é feito e pensado numa característica de imagens menores, então você pode não se preocupar tanto assim com a técnica e até mesmo com a naturalidade da cena ou com a luz que você poderia capturar ali com um pouco mais de cuidado, porque você sabe que no Photoshop ou no Lightroom você consegue recuperar isso com muita facilidade. Então, isso é muito complexo, sabe, e ao mesmo tempo é uma discussão que vale a pena ou não vale? Enfim, cada um sabe onde pisa. Eu sempre, eu vim de uma escola e de um aprendizado, de um estúdio de fotografia e de um mestre de fotografia que me ensinava tudo e me ensinou tudo que eu sei a partir da fotografia e eu respeito o Photoshop a partir da câmera fotográfica e não usar o software para compensar uma falta técnica que eu tenho ou uma falta de capacidade de fotografia que eu tenho. Então, este é o principal ponto e é isso que eu queria destacar aqui com vocês, tá? Então, pronto. Matamos aqui o que a gente chama de os dois primeiros tópicos, né? Entendendo como a luz e Dodge & Burn, princípios e fundamentos. Então, vamos para o terceiro tópico, que é como executar um Dodge & Burn dentro do Photoshop. Aí, é uma característica que eu queria mostrar para vocês de... As diversas maneiras que eu tenho e as diversas maneiras que eu posso simular o efeito de clarear ou escurecer utilizando o Photoshop. E aí sim, você conhecer todas as técnicas e todas as maneiras vai fazer com que a qualidade final do teu resultado fique infinitamente melhor, porque quando você tem muitos caminhos para escolher, você pode brincar se você vai no mais difícil, no mais fácil, no mais longo, no mais curto. Você escolhe, porque você tem muitas ferramentas. Você não precisa pintar o quadro sempre com o mesmo pincel. Você tem muitos pincéis e, obviamente, o teu resultado vai ser muito melhor quando você tem mais ferramentas para chegar no resultado que você quer. E aí